Eu acho isso muito legal, eu até comentei numa prova que eu tava comentando do Miguel uma Copa do Mundo e eu falei o Miguel tá fazendo certo, ele tá competindo desde jovem, Copas do Mundo Panamérica, as Copas do Mundo e agora a WTS e falta isso no feminino assim, ah, mas elas são juniores ou são sub-23, não importa é melhor, elas não precisam ir com a pressão psicológica vai apanhar lá, né? Exato falta isso no feminino, falta colocar as meninas pra aprender e o Miguel, o clube fez, o Pinheiros fez muito isso antes da confederação até ele dar resultado, porque aí a confederação é meritocracia se você é bom eles vão te pagar, se não eles não vão, que eu acho que é justo mas até o Miguel chegar lá, foi um trabalho muito do clube também, de pagar as provas pra ele e falar, você vai ah, mas tem 16 anos, vai pode entrar na Panamérica, vai ele cresceu muito com isso ele aprendeu, tá do lado dos melhores, ele apanhou muito ele errou, ele chorou mas ele só é hoje um atleta muito mais completo que ele é, por conta de todas essas passagens que ele teve e como que a gente quer levar uma atleta jovem pra Paris se a gente não fez isso não tá fazendo isso agora vai colocar no último ano pra tentar a classificação e quer dizer, não vai nem aprender tudo em um ano, né? as nossas atletas vão chegar em Paris, elas todas são jovens mas vão chegar com 30 30 e poucos eu acho que já deveria ter aí, sabe? pô, quem é reserva? a reserva tem é uma sub é uma reserva, não importa mas ela é uma sub não tem a gente não tem a gente tem um gap muito grande no feminino que é... não sei quando vai ser espero que as meninas que são sub melhorem ou possam participar de provas mas eu acho que muito por conta disso pela falta de incentivo se a gente pensar é perigoso Bia, pras Olimpíadas Futuras total sim total se as outras resolvem parar porque, querendo ou não é um ponto que ninguém toca mas com 30 e poucos anos as mulheres são mulheres começam a pensar em ter filho também e tem que pensar e a gente tem que saber disso como eu também sabe? deveria ter pensado claro que a Bela veio ainda bem que veio mas não é eu ia falar não era a hora não era a hora não era a hora talvez até agora não tivesse mas tem que pensar e as atletas vão estar com 30, 31, 32, 33 já é uma época de começar a se programar e a próxima Olimpíada sabe? e vai ter um gap mas essa é a rotina do Brasil sempre fica com os mais velhos aí se for assim pô, mas tá insistindo a senhora pra trás e foi assim mas não tem ninguém colocar no lugar que é o que a gente falou a gente acha legal falar que a Marta tá indo a Formiga tá indo pra sétima Olimpíada a Formiga 42 é isso você fala pô, mas não é é errado não é pra ser legal isso exatamente o legal seria você falar assim putz, a Marta só foi pra duas Olimpíadas ou pra uma você fala caramba, é isso mesmo? você fala é porque a gente tem uma renovação a gente tá dando exemplo do futebol sim que é o que o Bolo falou de todos você é atletivo não, você tá correndo 4 por 100 é, claro tem 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 uma Nicole Spireg é pô, aí tudo bem, né pô, a mulher tá com 40 anos e ela vai lá e ela tem 3 medalhas 3, né 3 medalhas olímpicas 2, né ouro e prata tem esse ponto fora da curva mas o Brasil é o país não tem estado entendeu? fora isso não tem estado não tem o grande problema sim é o que a Bia falou fica um gap aí muito grande o masculino né, graças a Deus respirou aí com o Hidalgo e com o Messias né porque senão também se fosse 2020 era capaz da gente ir com um só pra Olimpíada, né como foi 2021 a gente conseguiu aí ter um uma sobrevida um respiro exatamente E aí E aí E aí Obrigado.